Olá, eu sou Clarice Lopes, eu sou fonoaudióloga, sou professora, trabalho na atenção básica no Centro Municipal de Saúde, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e como professora trabalho na formação de atores, na formação de professores de teatro e na formação médica. De uma maneira geral, pode dizer que minha atuação profissional, meu interesse tem a ver com a comunicação, com o desenvolvimento da comunicação, e esse é o assunto desse vídeo, nesse vídeo eu pretendo pensar um pouco sobre esse assunto, que é tão importante para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, mas não só para esse momento da pandemia, a gente sempre quer falar melhor, desenvolver as nossas habilidades de comunicação, isso também não é um assunto só de profissionais da comunicação, ele interessa a criança, adolescente, a todas as pessoas, porque em todos os momentos da nossa vida, a gente precisa se comunicar bem. E a ideia desse vídeo é contar um pouco sobre a minha experiência profissional, e a partir dessa experiência, tentar pensar em estratégias, dicas, refletir um pouco sobre o que a gente pode fazer nesse momento, para melhorar a nossa comunicação, e não só nesse momento, né, para que nesse momento a gente possa plantar sementes para colher adiante, que a gente continue pensando sobre isso, sobre esse desenvolvimento dessa habilidade nossa. Bom, então começo falando um pouco sobre a minha experiência na atenção básica, eu trabalho nesse Centro Municipal de Saúde há muitos anos, há mais de 20 anos, e há 12 anos eu venho fazendo um trabalho de promoção da saúde através do teatro. Então, o que tem por trás desse ramo de trabalho é a ideia, esse conceito de saúde, que é um conceito mais amplo e integral, e eu costumo brincar que as pessoas vão para as atividades por motivos de saúde, né, passam a frequentar o posto de saúde por motivos de saúde, porque em geral a gente vai para o posto de saúde porque a gente está doente, porque a gente não está se sentindo bem, e é muito frequente ouvir, ver as pessoas que vêm para as atividades, e elas estão ótimas, elas estão bem, elas vão porque as atividades são divertidas, porque tem prazer nessas atividades. Então, dentro dessas atividades a gente pode dividir em três grupos, tem uma contação de história, a gente tem aulas de teatro e também pequenas peças relacionadas a temas de saúde. A contação de história, ela é uma atividade de livre demanda. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma atividade que pode vir quem quiser. Então, não tem restrição de idade, não tem necessidade de encaminhamento, não tem que ter nenhuma patologia, vem quem quer. Ela acontece uma vez por semana, e às vezes a gente tem crianças muito pequenas, às vezes a gente tem mais adolescentes, às vezes está muito misturado, tem adulto, tem criança, às vezes tem bebê e tal, e nessa atividade a gente segue uma rotina de uma conversa informal para saber das pessoas, a gente sempre faz uma atividade de nomes, para que todo mundo saiba o nome de quem está presente, e a gente conta a história. Quando eu falo que é uma contação de história, é um nome genérico. A gente pode fazer muita coisa dentro disso que eu estou chamando de contação de história. A gente faz desde uma leitura compartilhada, em que se eu tenho uma roda pequena e as pessoas querem contar, cada um lê um pouco do livro, a gente vai rodando o livro na mão das pessoas. Eu posso ler uma história, mostrando as figuras, usando o livro, outra pessoa pode fazer isso. Às vezes eu memorizo a história e aí eu conto a partir da minha memória a história. Às vezes essa história pode ser encenada, podem ter jogos. Às vezes não é uma história da literatura. Às vezes a gente faz contações da vida real, que eu brinco. E a gente conta histórias vividas, histórias que são interessantes, curiosas, engraçadas, emocionantes, assustadoras, malucas. Cada um conta experiências da própria vida. E essa atividade é muito interessante. Por já ter 12 anos essa atividade, a gente tem como avaliar ela um pouco mais longitudinalmente. E é interessante ver as crianças que eram crianças há 12 anos atrás e que eu pude acompanhar elas virando adolescentes e virando adultos ao longo desse processo. Como é rico ver o desenvolvimento dessas pessoas em contato com a literatura, em contato com um espaço de comunicação amigável. É um espaço de acolhimento, em que a gente se abraça, em que a gente se beija, em que a gente senta no chão, todo mundo junto e tal. É um espaço muito acolhedor. É muito legal ver a mudança de atitude das pessoas que frequentam. Às vezes algumas crianças vêm muito agressivas no começo, sem entender bem que espaço é aquele. E a própria vivência dentro da contação de história vai dando essa dica, vai mostrando que as regras ali, elas são regras de tolerância. Elas são regras de amizade. Então, não cabe a gente bater no colega porque alguma coisa não está legal. E nem falar alguma coisa para o colega que parece agressiva. Então, a gente vai trabalhando também essas questões de comunicação, não só as de leitura, tanto do mecanismo de leitura quanto da leitura em voz alta, mas também as habilidades de atenção, de memória e todas essas questões sociais que a gente está convivendo no grupo. As aulas de teatro, a gente tem aula de teatro para crianças e aulas de teatro para adolescentes e adultos. Originalmente, a gente tinha três turmas. Hoje em dia, a gente tem uma turma de crianças e uma turma que é uma turma intergeracional, em que a pessoa mais nova tem 14 anos e a pessoa mais velha tem 82. E o que tem por trás dessas aulas de teatro é que, numa aula de teatro boa, a gente desenvolve todas as habilidades de comunicação que a fonoaudiologia vai tratar quando se torna um problema. Então, assim, você vai desenvolver linguagem, organização do pensamento, você necessariamente precisa articular melhor quando você está fazendo teatro, você vai projetar mais a voz e é muito visível, por conta de tantos anos trabalhando com essas atividades, o quanto que as pessoas que vão frequentemente na aula de teatro, o quanto elas passam a se colocar de uma maneira diferente, não é para que elas sejam atrizes, essa aula. Essa aula é para que a gente possa melhorar a forma como a gente fala, se apropriar da nossa comunicação. E a convivência entre pessoas de diferentes idades é muito rica, faz com que a gente aprenda. O teatro tem esse princípio, a gente se colocar no lugar do outro, a gente poder escutar o que o outro diz, o que tem de valor no que o outro está comunicando. E essa experiência de ter pessoas de idades variadas, tanto nessa turma intergeracional, quanto na contação de história, permitem que a gente viva essa experiência. E a gente tem pequenas peças que vão tratar de assuntos de saúde, então relacionadas a temas como tabagismo, alimentação saudável, e aí através do teatro a gente levanta esse assunto para que depois a gente possa conversar e trabalhar pela perspectiva da educação também. Então, em resumo, isso é o trabalho através do teatro de promoção da saúde que a gente faz nessa unidade básica de saúde. E a outra experiência que eu queria falar também aqui nesse vídeo é sobre a experiência na formação médica. Então, dentro da formação médica, o meu trabalho tem a ver com o desenvolvimento das habilidades de comunicação. E faço isso também através do teatro. Então, a gente tem um trabalho de improvisação teatral com todos os calouros. Então, os alunos que entram para cursar medicina, no primeiro período, vão experimentar a improvisação teatral. E falam, mas meu Deus, que maluquice isso, né? Mas qual é o objetivo de experimentar a improvisação teatral no meio de uma formação médica? O que a gente acredita é que a formação médica, ela vai necessitar que você desenvolva, se aproprie de termos de uma linguagem médica. E isso é muito importante, porque é uma linguagem que é precisa, que é econômica, que é segura, para que o médico fale com os seus pares. Mas a presença do teatro e da improvisação teatral ali naquele espaço é para dizer que isso não é o bastante. É importante fazer essa apropriação da linguagem científica e médica, mas é muito importante que o médico, ao longo de toda a sua formação, não perca a sua habilidade de se comunicar com qualquer pessoa. Então, assim, ele vai estar, o exemplo que se usa é, ele está num centro cirúrgico, falando com os termos técnicos, que são os que devem ser utilizados naquele contexto, e aí ele abre a porta, isso não é uma metáfora, de fato ele abre a porta e tem uma família. E ele tem que falar sobre o mesmo assunto, de uma forma que a pessoa entenda. Então, ele tem que imediatamente perceber quem é essa pessoa, perceber qual é a forma melhor de manejar a sua própria linguagem, para que possa se expressar e ser bem compreendido. E ainda tem que se assegurar de que ele, de fato, foi bem compreendido. E o teatro, claro, ele não vai fazer tudo isso, mas ele, no primeiro semestre, ele tem esse objetivo de plantar essa semente, de que isso é alguma coisa que deve ser perseguida ao longo de toda a formação do médico. E trabalhamos também, na formação médica, com simulação. Então, os meus alunos que estão sendo formados na licenciatura em teatro, eles participam dessas simulações como pacientes simulados. E a gente faz simulação de muitas áreas, saúde da família, ortopedia, emergência, psicologia médica, para que o estudante de medicina, ele possa treinar, desenvolver as suas habilidades de comunicação para falar com o seu paciente. Então, o que tem por trás desse trabalho na medicina? É que a habilidade de comunicação, ela pode ser desenvolvida. Então, o que tem por trás é que a gente não acredita que uma pessoa que nasceu se comunicando bem, ela, isso é inato, nasceu com ela. Não, isso a gente pode desenvolver. Então, uma pessoa que é mais tímida, que, isso é muito comum na medicina, que está muito ligada nos estudos, que tem tido poucas interações sociais, que mesmo essa pessoa, desde que ela se abra a essas experiências, que ela pode desenvolver essas habilidades. E aí chegamos nós nesse momento de pandemia, dessa necessidade de estar mais em casa, algumas pessoas sozinhas em casa, outras pessoas numa convivência familiar intensa, sem precedentes, né? De a gente estar tanto tempo convivendo com as pessoas que vivem junto com a gente. E aí o que a gente pode fazer, né? Então, assim, tem uma busca, a gente está escutando muito a busca pelo entretenimento, né? Pelas lives, pelas séries que ocupam o nosso tempo. Mas, com esse vídeo eu venho aqui buscar, na verdade, eu falo uma coisa que é muito simples, mas que é muito importante, me parece. Que a gente possa conversar com as pessoas, né? Então, que a gente possa conversar com quem está perto de nós e com quem não está. Então, penso que a contação de história e o desenvolvimento de atividades lúdicas, de brincadeira, que são os estímulos que vêm a partir do teatro no meu trabalho, mas que podem vir a partir da pintura, do desenho, né? Da dança, de todas as artes, que a gente possa usar esses elementos para conversar com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, poder contar histórias. Então, se você tem uma criança em casa, se você tem um adolescente em casa, ter um momento de ler alguma coisa junto, de inventar histórias, de contar histórias da nossa memória, da família, e observar como as crianças se interessam por essas histórias da vida real, como essas histórias podem construir, fortificar o nosso vínculo com essas pessoas que estão perto da gente. E também que a gente possa, mesmo, buscar, conversar com as pessoas. Então, as pessoas que estão sozinhas em casa, sendo você que está sozinha em casa, ou pessoas próximas a você que estão sozinhas em casa, que a gente possa buscar a comunicação através das plataformas que a gente tem, de ligar pelo telefone tradicional, de fazer uma chamada, uma chamada de vídeo, e buscar interagir, né? Aproveitar esse momento, que é um momento difícil, né? Que a gente tem que enfrentar, fortificando os nossos laços. Porque tem alguma coisa nesse vírus que passa por essa necessidade da solidariedade. E a solidariedade, ela passa pela necessidade de você enxergar o outro, de você se abrir para o outro. E a minha proposta, aqui nesse vídeo, é essa. Que a gente possa conversar, que a gente possa brincar, que a gente possa sentar no chão com as crianças que a gente tem perto, e contar história, e inventar brincadeira. A gente não precisa de nenhum elemento, né? Não precisa ter um jogo sofisticado para poder fazer isso. A gente precisa de nada, às vezes um papel, às vezes nada. Só a nossa memória e o desejo de estreitar esses laços. Bom, então era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira, e que a gente possa realmente estar mais perto das pessoas, e conversar com as pessoas. E aí E aí E aí